E aí, aqui que você fala é Double, e esse é o DoubleDoo, e galera, hoje estamos aqui para mais um episódio da série de Dream League Soccer Mal do Carreiro, e mano do céu, olha isso, tá todo mundo cansado, vou começar as substituições agora, porque, mano, não tem condições de jogar com jogadores cansados, porque já temos um jogador machucado, que é o Grislek, que é o nosso zagueirão, então não podemos dar a chance de jogar com jogadores cansados, de machucar mais ninguém, mas por sorte, eu venho deixando o Salah na reserva, justamente para poder poupá-lo, e podemos usá-los nesse momento, vou deixar aqui o Salah na esquerda, e o Wellbeck na direita, infelizmente o Messi vai ter que sair, e o Murray vai ficar no lugar do Gibbs White, que jogou muito bem o último jogo, mas está cansado, eu não quero correr risco de machucar ninguém, e, mano, estamos ferrados, olha, eu vou puxar sim, o Barrio usa aqui para o meio, porque o Messi é mais importante que o Barrio usa, e vou puxar aqui o... mano, vão ter que usar o atacante lá atrás na zaga, não, 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 temos aqui o Gordon, vamos colocar o Gordon no lugar do Messi aqui, caramba, e o time vai ficar desse jeito, você pode ver que o Murray ainda está muito cansado, mas, mano, não tem jogador suficiente para fazer as substituições, então, enfim, vamos lá, infelizmente sem Messi, que Messi tem sido uma peça importantíssima até aqui, mas não vamos ter como usar ele, então, vamos jogar contra a Juve, Juve e criança de Cristiano Ronaldo, vai ser um jogo difícil, ainda mais sem o Messi, mas se eu ver que está muito difícil, eu coloco o Messi em campo, então, vamos lá. E é isso, os dois times vão entrando em campo, a Juventus, a grande Juventus, já está com o time titular, enquanto a gente vai jogar com o time parcialmente titular, afinal, tive que substituir o Messi, que é a peça principal desse time. Olha o Salah chegando, o zagueiro não tirou a bola dele, ele deixou aberto, e é gol, vamos fazendo gol nos cinco primeiros minutos, que é para deixar o time bem tranquilo, Salah vai fazendo, ô Cristiano, sai da Juve, vem para a gente, pai, vem jogar no Insanos, vem jogar no Insanos, Cris. Olha lá, Salah, que belo drible, passou, chutou, para o segundo, não, Salah, é a Juve, não pode perder. Olha a paulada, chegou a bola nele, Cristiano, vai chegando, não, acho que saiu de bala, tocou para trás, chutou no gol, os caras empataram, foi o mandio kit que fez, um a um, caramba, mano, que jogada. Meu, o lançamento ali para a lateral esquerda foi sensacional, olha, lançou, o cara dominou, muito bem posicionado, tocou bem, mano, eu pensei que ia chutar, e o DG também não foi bem nessa bola. Um a um, mano, é Copa do Desafio Global, não dá para baixar a guarda, vamos para cima. Meu Deus, mais uma bola dele, manda o kit, na entrada da área, chutou, DG, pega a bola, 40 minutos, vai empatando, vamos para cima, tentar fazer um gol, pelo amor de Deus. O Albeck, a oportunidade é boa, driblou o zagueiro, não, nossa, a zaga dele está muito boa, também é um bonute, né, mano, o cara é um ótimo zagueiro. Eles vão tentando chegar, mano, a gente está difícil o jogo, um a um, e eu não quero ir para o pênalti, porque eu não sou bom de pênalti, cara. Meu Deus, campo todo aberto, é o de bala, com a bola, tudo aberto, vamos, Iadon, corre, ele vai chutar no gol, DG. Mano, o DG é o melhor jogador. O Cristiano Ronaldo vai sair, os caras vão tirar o Cristiano, velho. Mas eu não vou falar nada, porque toda vez que eu critico a substituição dos caras, dá merda. Boa, mas está bom, tirou o Cristiano, é melhor para nós, pensa lá. Tocou, o Paulo Albeck, ótimo, eles devem tentar, está tudo lá na frente, vamos aproveitar a oportunidade. Nossa, velho, que jogo difícil, mano. Mais uma vez, ele que entrou no lugar, olha lá, mano, eu estou criticando, o cara entrou no lugar, Cristiano, tem uma oportunidade muito boa. Vai chegando, vamos, tira daí, tira daí. Meu Deus, limblou, tocou. Nossa, que bolão perigoso, velho, não pode criticar ninguém, velho, porque que bola foi essa? Mas aí o perigo está aqui, 80 minutos, eles no ataque. Bela bola tirada, vamos, vamos no contra-ataque, aproveitar que eles estão todos na defesa. No ataque lá, quer dizer, sei lá, pegou, tocou, lá na frente. Vai, o Albeck, brilha, é tua hora de brilhar, ah, o Albeck, não vacila. Pelo amor de Deus, 84 minutos, vamos, sei lá, tira essa bola daí, tira essa bola daí. Ah, mano, eles vão chegando pela lateral esquerda. 87 minutos, jogo difícil, 1x1. Não, boa, garoto. Tirada, meu Deus, não vacila, vamos, Iadon, grande Iadon, deu a bicuda lá na frente. Quis nem saber, boa bola. Mano, que falta o Messi faz? Toca lá na frente, Messi, Messi não, Salah. Vamos, Salah, vamos, Salah, deixou. Faz, Salah, faz, Salah! Boa, garoto. Aos 90 minutos a gente vai eliminando, um jogo totalmente difícil. Salah pegou a bola, dribou o zagueiro, olha, mano, e chutou ali na entrada da área, mano. Muito boa, mano. Que isso, cara. Como o cara tira o Cristiano Ronaldo? Como o cara? 1 minuto de acréscimo, ganhamos. Acabou. Nossa, ainda bem, sem zoar, aquela bola que aquele Kenan, sei lá qual o nome dele fez, se fosse o Cristiano aquela bola, tinha sido o gol. Ainda bem que eles fizeram a burrice de tirar. Ô, Cristiano, sai da Juve, vem pra cá, vem pro time em Santos, que não vai sofrer uma justiça dessa. Tá lá, 2x1, Salah, eleito o melhor da partida. Discordo, na minha opinião, o De Gea foi o melhor jogador. E como vocês podem ver ali, a zona amarela é onde a gente fez jogada. E tá muito mais bem distribuída agora, eu tenho tentado ir pelas laterais, mas a nossa principal jogada é sempre no meio. Mas, enfim, vamos pro próximo jogo. Tá lá, o próximo jogo é contra o Huesca pela Copa Desafio... pela Copa não, pela Divisão. E só pra lembrar vocês, a gente tá em segundo lugar, então é essencial que a gente ganhe essa partida. Vamos só ver contra quem o Ajax vai jogar. Eu espero que seja um adversário difícil. Onde que tá o Ajax? O garoto é contra o Swansea, mano. O Swansea é um grande time da Europa, é um grande time da Inglaterra. E eu espero que eles parem o Ajax. Vamos ver que lugar o Swansea tá. Ó, o Swansea tá em oitavo lugar, mano. Dez pontos, cara. Mas, cara, o Swansea vai pra cima. Se vocês ganharem do líder... Aliás, eles estão com nove pontos em nono lugar. Mas, o Swansea vai pra cima dos caras, mano. Vai pra cima dos caras, que se vocês ganharem essa, é importante pra vocês ganhar. E o Huesca tá logo em cima, em oitavo lugar, que é o nosso próximo adversário. Vamos tentar ganhar essa partida. Mas, galera, eu não vou trazer essa partida completa. Afinal, a terceira partida é muito mais importante que essa. Vou trazer só os melhores momentos. Então, vou pra partida, vou jogar e nos melhores momentos eu trago pra vocês. E aí, na tela, o melhor da partida e as estatísticas, como sempre. E, galera, jogos menos importantes, eu vou trazer só o replay. Eu já disse isso, mas acho legal ressaltar. O próximo jogo, eu vou gravar ainda nesse episódio. Vai ser completo, porque é um jogo muito bom contra o Ajax. Mas, enfim. Primeira oportunidade foi ali de Welbeck, que tocou pro... O Welbeck driblou. Mano, olha, ele tá branco nessa... O Welbeck é negro, mas ele tá branco no replay. Mas, tudo bem, ele fez o primeiro gol. O segundo gol foi de Fernandes. Outro que também é moreninho, tá branco no replay. Não entendi o porquê. Mas, deu uma bola de três dedos e chutou pro gol 2x0. A terceira chute foi de Gomes na trave. Uma bela oportunidade. Aí, eu não acho que devia estar no replay, né? Porque foi bem tranquilo. Não foi tranquilo. Agora, isso. Isso, sim, é uma falta bem batida. Lionel Messi bateu. E foi um jogo, um festival de falta, né? O terceiro lanche seguido de falta. E aí, agora, a Healy, que entrou no meio do jogo pra fazer esse gol. Olha isso. Dribrou todo mundo. E fez o quarto e último gol do jogo. Eu gosto muito do Healy, mas o Albeck foi eleito o jogador da partida. O Healy, na minha opinião, é um reserva de luxo. Gosto bastante dele. E vamos pra próxima partida. Pro próximo partida. Mas, antes, vamos ver como ficou a tabela. Às vezes, se bobear. Se o Ajax bobeou ou perdeu, a gente pode ter assumido já a primeira posição. É isso que eu espero. Vamos ver. E aí, moleque, recuperamos a primeira colocação. O Ajax deve ter vacilado. Olha lá. Estamos com 23 pontos. O Ajax com 21. Eles perderam. Eles perderam pro Swansea. Boa, Swansea. O Swansea ganhou deles. Mano, aquelas palavras de incentivo que eu dei no começo serviram pra alguma coisa. O Swansea saiu do nono lugar. Do décimo lugar pro sétimo. Subiram bastante. E o Ajax caiu. Vamos ver como foi o resultado ali. Deixa eu ver aqui. O Ajax... Tá aí. O Swansea ganhou de 2x1, mano. Como assim? Mas, Swansea é um grande time da Europa também. Vamos botar o respeito aqui. Do 2x1. Boa, garoto. Nunca curti tanto um time que não seja o meu. E, sem falar aqui, mano. Mas a gente não pode bobear. Porque agora a gente vai enfrentar o Ajax. E eles vão vir com mais raiva ainda. Afinal, eles querem ganhar esse jogo de qualquer jeito. Pra chegar... Se eles ganharem, eles vão a 24 pontos. E a gente vai manter a 23. Então a gente perde a primeira colocação. E, sem falar que se o Real Sociedad ganhar o jogo e a gente perder. Eles vão a 24 também. E a gente vai pra terceiro. E a gente perde até a classificação pra próxima divisão. Olha, o Real Sociedad vai jogar contra o Eindhoven. Então, o Real Sociedad é uma partida muito fácil. Enquanto nós e o Ajax temos uma partida difícil um contra o outro. Então, terceira e última partida desse episódio. Dessa vez, com o Ajax. O grande Ajax. E eu espero que o David Nery esteja em campo. Gosto muito dele. Vamos lá. Também é um jogador pra gente ficar de olho, né, mano? Então, vamos lá. Vamos ver. O David Nery está em campo, galera. O David Nery está em campo, mano. Eles vão jogar com o time principal. Inclusive, antes, vamos mexer aqui no nosso elenco. Porque não estamos com o time titular. E eu quero muito colocar o Mery. E tá lá. Esse é o elenco que vai enfrentar o grande Ajax. Vamos pra partida, finalmente. Uma partida que, de novo, vale a liderança. De novo, vamos jogar com o segundo colocado. A última vez foi contra o Real Sociedad. Mas, dessa vez, é contra a Ajax. Então, vamos lá. É isso. Uma grande partida que pode decidir o campeonato. Afinal, a gente não vai enfrentar confronto direto com nenhum dos líderes abaixo da gente. Nenhum dos jogadores dos times abaixo da gente. Então, essa partida pode decidir o campeonato, velho. Não vamos ter nenhuma partida contra o Ajax, nem contra o Real Sociedad. Então, pra não depender de mais nenhum resultado, depender só da gente, a gente tem que ganhar essa partida. É um grande jogo. Então, vamos pra cima. Ajax contra o Insano, velho. Vai dar bom. Vai dar bom. Confira. Todos os nossos titulares estão em campo. Fernandes já pega a bola bem. Tocou pra salar. Vamos salar. Dá aquele drible que você sabe dar. Sabia. Boa. Boa. Vamos. Vamos. Faz. Ah, eu não deveria ter dado essa carretilha. Olha lá. É o Davinéris. Certeza que é ele. Olha ele chegando. Pela lateral direita. Vamos. Aqui, Yadon. Vamos, Yadon. Cruzou. Nossa, que cruzamento bom. Putz, Tadik cabeceou pra fora. Mas que cruzamento bom do Davinéris, mano. Olha isso, velho. Muito bom. E sem falar que ele é muito rápido e o Yadon não conseguiu nem chegar perto. Na hora que ele ia alcançar, ele cruzou. Só que a finalização do Tadik foi muito ruim. Não dá pra vacilar. Vamos pra cima. Olha a Messi. O craque tocou. Pra Wellback. Vamos, Wellback. Pegou. Vamos. É você e o goleiro, Wellback. Faz. Nossa, que defesa, mano. Cruzamento é nóis. Vai, Gordon. Cruza daquele jeitinho. Na cabeça de Salah. Meu Deus. Cruzei. Ah, e era pra ter chutado. Eu apertei o botão de cruzar em vez de chutar. Meu Deus. Tadik recebeu a bola muito bem posicionado. Mano, sozinho. Dentro da área. Tocou. Pra trás. Chutou o De Gea. Mano, ainda bem que contratei o De Gea. Ele tem salvado muito boas bolas. O Messi pega. Toca pra Buzinho. Vamos, vamos. Vamos construir na jogada. Tocou muito mal o Buzinho. Mas o Wellback recupera. Ah, mano. Como não concluiu esse drible. Meu Deus. Primeiro tempo já vai acabando. Jogo difícil. Recupera, Messi. Bela. Vai. Tocou. Bem. Pra Wellback. Niu. Gol. Gol. Acho. 1x0. O Messi recuperou a bola muito bem. Tocou pra Wellback. E concluímos com o gol, cara. Eu não pensei que tinha sido. Por um segundo, eu pensei que tinha espalhado pra fora. Olha o Messi fazendo. Mano, ele é um ótimo jogador, velho. É o Messi, né? Não precisa falar nada. Bela, o toque pra Wellback. Concluiu. Esse cara joga muito bem também, né? Mas o que tem que ser lembrado também é que o time do Ajax tem os artilheiros os melhores tanto na atilharia quanto na assistência. Então o time do Ajax é um timaço e a gente tá ganhando de um timaço. E com esses resultados vamos aumentando a diferença pro segundo colocado. Mas, infelizmente, o Real Sociedad ainda tá na cola. Eu não esqueci. Eu devia ter visto resultados parciais. Mas, enfim. É um jogo difícil. O time do Ajax tem o artilheiro, tem o líder em assistência. Então é um time muito bom que a gente tá ganhando com dificuldade. Mas não pode bobear porque é 1x0 só. E um gol de diferença com o David Nero em campo não é nada. Messi pegou. Sultou. Meu Deus, velho. Que golaço, Messi. Que golaço, mano. Muito boa. 1x0 a gente vai conseguir. 2x0, aliás. Vamos aumentando a diferença. E acabando com isso, velho. Vamos tentando acabar com esse campeonato. Vamos assumir a liderança. Tirar o Ajax e o Real Sociedad da nossa cola. Infelizmente, não tem mais confronto direto com o Real Sociedad. Portanto, não podemos vacilar. E vamos tentar ganhar todas as partidas pra gente conseguir ser campeão. E a gente conseguir subir divisão e ganhar dinheiro pra reformar os... 2x0 vai aliviando a partida. Mas não deixa o time... Tem que ficar preocupado porque o time do Ajax é muito bom. Eles tentaram uma oportunidade boa ali, mas recuperamos. Vamos tentar ali no contra-ataque. Socorro. Fernandes toca mais pra frente pra Gordon. Lá na frente. Vamos. Sala. Passa, Wellbeck. Passa, Wellbeck. A bola não passou dele. Eles vão chegando pela lateral esquerda. Uma boa bola. Gibbs tira muito bem. Tocou o Gordon. 89. Já era. Esse jogo é nosso. Esse jogo é nosso. Nossa, pra quem sei... Mas beleza. Tocou totalmente errado ali, mas tranquilo. 2x0. Ganhamos do Ajax. Boa, garoto. Dessa maneira a gente vai afastando o Ajax de parte da gente. Agora, vamos lá pro menu. Antes, eu quero ver quem foi o eleito melhor da partida. Foi Messi. Messi deu assistência muito boa. Jogou muito bem. Ele deu uma assistência pro Allbeck e fez o gol logo em seguida. Então, realmente merecido. Vamos ver agora como que ficou a tabela. Galera, o próximo jogo é contra o Genoa. Mas antes de conferir a tabela, eu tô aqui na tabela de resultados pra ver quanto que o Real Seu Desensitado foi a partida. Eles ganharam de 1x0. Então, provavelmente, eles estão na nossa cola ainda. Vamos ver. Tá lá. 26 pontos a gente com 26 e o Real Sociedad com 24 na nossa cola. Mas menos de 3 pontos. Já o Ajax caiu pra 5 pontos de diferença. Aí, deu uma relaxada. Mas agora o Sociedad ainda tá na nossa cola. Se a gente perder uma partida, eles ganharem, eles já passam a gente. Então, tem que ficar esperto. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Foi um vídeo emocionante. Ganhamos do Real Sociedad, do Ajax e da Juve. E, na moral, o que foi aquela substituição do Cristiano Ronaldo? E, no próximo episódio, teremos... Meu Deus! Vamos enfrentar o Paris! Nós vamos enfrentar o Paris no próximo episódio, mano. Pra quem não sabe, a gente tem uma rixa com o Paris. O técnico do Paris vem xingando a gente, dando várias declarações de jornais, falando mal da gente. E, pela primeira vez na história, vamos ter um confronto direto contra o técnico Klaus, do Paris, que é um técnico que vem xingando a gente faz muito tempo. E, mano, é agora, é a hora. No próximo episódio, temos a partida mais importante da nossa história. Vamos enfrentar o Paris Saint-Germain de Neymar e do técnico Klaus, que vive xingando nós. Nos xingando, né? E é o nosso maior rival. Mano, eu não acredito. Finalmente, esse evento vai acontecer. O grande desafio contra o Paris, o nosso maior rival. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Seja novo pra que se inscreva. Seja muito bem-vindo. É isso aí. E o próximo episódio vai ser embaçado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.